Bastante omidientes hoje, né? Que bom. Bem, agora nós teríamos uma homenagem a uma pessoa muito importante que tem sido para o Centro de Letras, mas não pode comparecer. O senhor Antônio Mornia, que é do Bradesco. E eu acho que o presidente do Senado Pedroso teria alguma coisa agora para falar. Evidente que não vai ser um discurso, nem poderia ser, pois é tão magnífico os pronunciamentos aqui. Apenas para informar-lhes que houve um desencontro de comunicação com o doutor Antônio Mornia. Ele é a segunda pessoa mais importante do Banco Bradesco, que é uma das potências da economia brasileira. E, em contato telefônico, ele me informou que não poderia hoje estar aqui presente, porque, neste momento, estaria sendo realizada uma reunião importantíssima do Conselho Diretor do Banco Bradesco. Mas eu gostaria de significar que Antônio Mornia, meu velho amigo, dos tempos da década de 60, quando eu era juiz em Astorga, próximo a Marigá, ele assumir a primeira gerência na sua carreira de bancário no Banco Bradesco. E um simples servente, Ordo Cibói, hoje, ele chegou à posição de primeiro vice-presidente do Banco Bradesco. E tem sido uma pessoa de um coração generosíssimo, porque sempre que solicitamos um auxílio financeiro, explicando as dificuldades de uma casa da cultura em fazer cultura, de divulgar cultura, ele, sempre acessível e generoso, ele acolhe a nossa pedida e nos remete o numerário sempre necessário. Nós somos muito gratos a ele. Por isso que o consideramos, com Bento Munhoz da Rocha Neto, que nos negou este patrimônio imenso, quando construiu a sede do governo do Paraná, as obras do Centro Cívico, ele é considerado também o segundo grande benfeitor do Centro Diretor do Paraná. E nós o homenageamos com a maior condecoração do Centro Diretor, que é a comenda Euclides Bandeira. E nós só concedemos a Bento Munhoz da Rocha, em memória, a Túlio Vargas, o disseminador da cultura, em memória, e António Gondia. Mas queríamos também significar que depois disso ele continuou a nos ajudar. Isso na época do centenário do Centro Diretor. E por isso nós estamos lhe destinando esta placa, que eu irei fazer chegar nas suas mãos oportunamente. A gratidão é a memória do coração. Antístenes. Somos gratos ao Banco Bradesco, em especial ao vice-presidente António Gondia, proclamando-os, benfeitores maiores do Centro Diretor do Paraná Curitiba, Primavera de 2015, diretores e corpo associativo da entidade. Era isso.